Ela me disse se eu tá perbolado Ela me disse se eu tá perbolado Cheio de ódio, chupro está prateado Hotel cinco estrelas no pique nem marro Fogar cinco estrelas, pique GTA Quem tem mais duas puta no teto, seu lar Tem mais duas puta no teto, seu lar Little my name, mas sem involucrar No love my bitch, Rich Latiev fazendo um hit Fuga no scope, tô tipo uma disc Fuga no scope, tô tipo uma disc Gang bolada, não vou arrumar Viu, meus clipes vem patrocinar Dez mil na minha conta, eu sim vou lucrar Dez mil na minha conta, eu sim vou lucrar Tipa minha mina, faz ela miar Mais um ano de trap, eu sim vou virar Mais um ano de trap, eu sim vou virar Mais um ano no trap, eu vou te falar Snyder no beat pra te ensinar Mais um ano no trap, eu vou te falar Descarrego nas linhas pra não te matar Peitaram as cem partes e saíram do ar Só waves nas linhas pra gang surfar Chuva de dinheiro, faz ela encharcar Cês é tipo Neme, ninguém vai te achar Fulpado não cola, eu cansei de falar Snyder no beat pra te ensinar Fulpado não cola, eu cansei de falar Snyder no beat pra te ensinar Descarrego nas linhas pra não te matar Peitaram as cem partes e saíram do ar Só waves nas linhas pra gang surfar Chuva de dinheiro, faz ela encharcar Se cês é tipo Neme, ninguém vai te achar Se cês é tipo Neme, ninguém vai te achar Pulo no bloco, dou as peças na cinta Nem saco as notas, a puta já fica Meu pai sou caro, joguei nessas linhas Barras e barras, quem desacredita Foco no plano, foda-se a vadia Todo progresso, trouxe pra minha firma Sei que ela joga, se tiver balinha Joga a buceta por cima da pica Joga a buceta por cima da pica Ela gosta do crime, gosta do crime Bitch, cê sabe que nesse copo Tem droga com os Fini, droga com os Fini Hoje pode ir pra aqui, eu compro tudo que tá na vitrine Tá na vitrine Nego que se foda essa porra, a vida real não é filme Bala no ganso, que cago é tu crime Tenta com a tropa, então segue o regime Sem paciência, pulo o telecine Vi dois tirão, não fez cena de filme Sem paciência, pulo o telecine Vi dois tirão, não fez cena de filme Bala no ganso, que cago é tu crime Tenta com a tropa, então segue o regime Bala no ganso, que cago é tu crime Tenta com a tropa, então segue o regime Bala no ganso, que cago é tu crime Tenta com a tropa, então segue o regime Tenta com a tropa, então segue o regime Amém.